Aí, ó, estamos no ar. Boa noite. Aqui, vamos... O pessoal compartilha aí, vamos aceitando as coisas. Vamos tomar um energético aí, não? Pra começar com um jabazinho aí, né? A senhora da fechão. Nossa, a menina ali já tá vindo, a do shortinho ali, ó. Vocês não tão vendo? Bem livre. Vamos aí, ó. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Tá bom, parceiro? Tá bom. Vamos lá mais aí. Vamos aí, Rogério. Aí. Todo mundo ligadão aí. Aê, vamos aí. Vamos pegar pra menina aqui. Com a menina aqui do... Você tá uma força, né? Quase nada, né, mano? Eu quero saber como você torna. Aí, vamos ver o pessoal já aqui, ó. Vinícius Gonçalves, Chuchu. Rosimeira Aparecida Rácio. Quem que é? Minha irmã. Ah, sua irmã, tá vendo? Tá ligado. Nicolás Soares. Tom Zé mandou um abraço pro Cadu. É, Tom Zé. Isso aí, Tom Zé. Quem que é? Tom Zé. O Zé é aquele cordinho que trabalha pra gente, né? Sei, sei. O Pascual. Oi. Vou pegar ele pra comprar no Xerona Vertal também. Manda bala, manda bala. Fernando Leme, ó. Aqui, ó. Fernando Leme já tá aqui na ativa aqui, ó. Vinícius Galego. Esse daí é do Cadu, né, Cadu? Magnão Tavares. Magnão Tavares é da época do força aí. É, vai dar. Davison Rocha. Conhece daí também, ô Cadu? Cristiano Pinheiro. Aí, pessoal, vamos compartilhar. Compartilha aí que hoje tem bastante coisa legal aqui. Temos a presença aqui do grande Cadu. Rogério Rácio, da Allen. E o Fala Racers aqui da Metal Horse. Nosso amigo André aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Rodrigo Ponço tá aqui. Ricardo Alexandre Oliveira. O Geleia. O N. Ó, tá aqui. O negócio tá virando, hein, mano? Então, enquanto o pessoal vai compartilhando aí, vamos fazer um jabazinho aí, não? Então, vamos lá. Vamos lá, hein? Briage Ex. O que é isso? Aê, voltamos aqui, nosso primeiro jabazinho já foi, deixa eu ir dando baixa no jabá aqui, se não, ó, e hoje tem patrocinador aqui, não pode esquecer dos patrocinadores, estão ferrou, né, mano? É justa causa aqui. Então, vamos começar por onde aí, pessoal? Pelo começo. Allen, Rogério. Vem, ó. Nicolás Garcia, ixi, já chegou aqui, ó. Troy McNeil. Ó, dá os tralha, hein, mano, tá uns caras de longe, hein, mano. Dalmo Abreu. Dalmo Abreu é filho do Tchê Caveira. Tchê Caveira também da sua época também, ó. O Tchê Caveira, saudade, gente boa, hein. Acelerável, hein, viu? Isso é que na velha. Na marginal, hein, mano. Ó, Jasmine Shilamik, da Bósnia, mano. Os caras hoje estão gringos, hein, mano. A Austrália, Bósnia, mano. Tá louco, hein, mano. Tamo gringo. Então, vamos lá, vamos lá. Primeiro, o Rogério da Allen. Vamos falar do Rogério aí. E aí, Rogério, como é que... Pra quem não conhece, né, mano, difícil não conhecer, né? Mas vamos lá, né, que sempre tem, né, mano? Nunca é. Rogério da mecânica Allen aí é seis cilindros na veia, hein, não? Desde quando a mecânica Allen nasceu quando? 85, né? 86, tá aqui a esposa, aqui nos bastidores, aqui, só na cola, aqui, ó. Nasceu junto comigo. E ela é organizada, ó, o que ela trouxe aqui, ó, pra eu ficar na cola aqui, ó. Tem até, vamos olhar, vamos olhar certinho aqui, ó. Primeira participação do Rogério Tadeu Rast, com o Palacencilina cor vermelha. Pô, nós temos esse carro aqui? Temos, vamos lá, vamos colocar as fotinhas aqui pros caras. Quatro portas, sete, três, né? Quatro, quatro. Aí, ó, quatro portão, ó, esses quatro portas aí, ó. Vermelhão, hein, mano? Que ano que é isso daí, sete e dois? Sete e três, né? Sete e três. Quatro, né? Sete e quatro. Sete e quatro? Quem manja de opala é você, eu não manjo nada de opala, hein, mano? E aí, eu não sei, né? Quatro porteiros, ó, os caras aqui, ó. Fernando Gomes, ó, os caras, tem até a inscrição aqui, ó. Olha lá, diploma, hein, mano? Mano, conferimos, Rogério, a participação na 10ª edição da Mil Milhas. Andou na Mil Milhas também? Ó. Seja um piloto de bons negócios. O cara sabe até em jornal, mano. O cara é... Ó, 17 de 12 de 88, mano. Ó, Interlagão, ó. Arrancada, se não tiver o pezinho do lado, não é arrancada, né, mano? Ó, até a... Ó o naipo da da Segonha, hein, mano? É Segonha isso daí, ô, mano? Ó lá, esse aí é na... Em Curitiba, né, mano? Interlagos. E aí, Rogério, conta pra nós aí, como é que foi a história da Alley? Como que nasceu? Onde você inventou de mexer com a opala? Bom... Primeiro, nós tínhamos oficina lá, lá do meu pai, lá, no escolar, né? A gente lá, a gente todo. Essa aí foi, assim, vamos montar a oficina aí. Tá bem, montando. Logo em seguida, comprou uma opala 75 Dourado, o Comodoro. Aí a paixão já começou ali, né? Entendeu? Isso aqui, eu procurei. Acabamos comprando esses quatro portas aí, sete e quatro aí, que tudo começou eu e o Pelé na época, né? Que tá comigo até hoje. O Pelé que tá com você até hoje. Entendeu? Entendeu? Homem, cara, aí ele é motorista do meu pai. Tanto eu me transformo. Começamos a fazer o seu papo, agora a gente foi iniciando, a paixão foi aumentando, né? Aí arrancada, deu mais uma agitação, foi continuar isso aí. E o pessoal, assim, no Batalhão, o Zó Palão, meu Pelézão lá, tá comigo até hoje, né? Tá bem, ali, né? Caramba, não sabia que ele tava dentro do carro. Aí arrancada, juntou, né? Essa paixão. Cheguei a fazer os 12 carros. É, nessa época aí, 88, 89, eu já ia lá assistir a arrancada lá em Interlagos, aí o Opala, e o Opala Força, quem inventou esse nome aí? Cara, isso é uma vez, quebrou a embreagem do meu carro. Os caras tiveram que empurrar, lendo, pra largar, o cara não inventou, mas força aí, pô, não sei o que, esse carro tem que andar, acabou perdendo esse apelido. É mesmo? Naquele dia, quando diz, eu me empurrar a força, depois pegar todo mundo pra ajudar ele. E esse nome é o apelido na arrancada que ficou. E com o Opala do outro. E eu escrevi no vídeo traseiro, que até hoje tá renovado lá. A força não pegou. Vamos ver, vovó. Eu tenho fotos do Opala Força aqui, vamos ver, deixa eu pegar aqui. Cadê, cadê? Cadê? Pegando. O Pedro pegou, vamos ver o Opala Força aqui, o Opala Força aqui, E mudando pra esse carro, que até hoje tá conosco, reformado, funcionando. Que é esse aí, ó. Até hoje ele tá lá, todo reformadinho, e acabou perdendo aquilo que era muito pesado, que foi o começo, né? Sim. Brincadeira, né? Aí se dedicou a esse carro. Esse carro tá aqui bem, eu acho que já há uns 30 anos. Essa daí é lá em Barueri, né? Na prova que tem em Barueri. Foi a única vez que ele andou, depois você reformou, né? Eu tenho feito caixa de roda aqui, que era bem padrão original, na régua que eu conheci, né? Aí fizemos caixa de roda, tudo ali. Fomos mandar lá brincar. Pena que convidou lá, né? Barueri, né, meu? Putz, só teve uma vez, aí ia ficar legal. Até não tem um... E agora esse outro 54 aqui é de... Aí me convidaram em dezembro pra participar de uma categoria... Eu cheguei a fazer, em 2016, né? O carro do Rafael lá, que é aluno de 54 também. E eu falei, veio lá no Ciclo, eu queria montar o carro pra ele. Meia façada de pista? Não, eu quero que você monta. Acabou montando, mas ele queria com a cor amarela e o carro do 54. Entendeu? Aí acabei fazendo pra ele uns seis, sete meses do carro. Aí começou o Goiânia, Curitiba, falava pra fora, não tenho mais tempo pra ele. Acabei... Aí ele foi com uma outra equipe. E aí você falou, vou fazer um... Aí eu vou passar em dezembro e combinaram, ia montar a categoria 1,5, que era mais light. Eu falei, ah, já era um pouco, só de domingo, né? E qual que é a diferença da São Paulo, a 250 pra Oldstock? Ah, na 250, você tem que usar uma 40, com a 260, e não pode mexer em cabeçote. Só no ano. Então é bem light, 220, 250, a hora máximo. Na Oldstock, você pode usar uma 44, 278, cabeçote com uma alva grande, mais taxa, já usa brocante. Ah, nem brocante eu não pode usar? Não, na minha não. A diferença é o 4, que se vira o dano. Ela tem que se virar no braço, porque não tem que ser feita. É ruim de identar. Então a Oldstock já tem uns 300, 320 cavalos, é mais violenta. E pode usar o canto também nas caminhonetes, né? Então é bem diferente, pode ser o outro e tal. Vamos ao caminho de hoje, que é usando a arrancada. É, então, diferença é grande. Só a 250, aqui tem de bom, no domingo, você treina de manhã, aí faz coisa boa, você tem de melhorar. O negócio de cara que tem um hobbyzinho assim é mais tranquilo. É, a hora extraída, o custo é menor, quem quiser montar o carro, é um custo gradual. E tem menos quebra, desgaste é menos. Mas é muito seu domingo lá. Tô gostando muito, pra quem ficou afastado aqui há uns 8, 10 anos, que é totalmente diferente, né? Dá uma garota que tá muito menor. Lembra do braço e... E que era a ideia inicial do Stocks. É, Só que acabou dando um passo para o mais alto. É? Criaram uma light, né? Montagem muito triste, porque a nossa vai crescer também. Eu digo que na Folha do Grêmio vai ter uns 18, 20 anos. E só tem em São Paulo essa categoria. Só em São Paulo. O custo é agradável. Porque se montar, é lugar com o carro, não tem dinheiro, não é? Que tá caro hoje em dia é o Opala, né, mano? Opala que não. O Opala subi bastante, hein? Deu a disparada. Principalmente esses modelos antigos. Se é de novo pra baixo, quem tem hoje... Quem comprou pra fazer poupanças, se tivesse feito... Lembra? Comprado uns 20 anos atrás, comprado uns 50, o cara tava bilionário. De caravana. Não, na nossa, vamos andar na caravana, quatro portas, qualquer ano, vamos andar na caravana, ou de 50. Na old, não. Na old, não. É, no porto. Mas é uma coisa... Aí, André, dá pra você montar uma... Uma caravana... Caravana? Duas portas... Isso aí deu uma animada para o pessoal do Opala. É legal você ir lá, porque tem milhões de Opala lá assistindo o pessoal, Quantos dias, tem uma boa... Eu até desci, né? Tá? Deu o Opala. Deu um muito focado isso aí, né? É lá que tá uma reina. Com certeza. É, deu uma animada pro pessoal. Muita gente faz. Agora, eu não queria voltar com tantos carros. Não sei, pediu, já tô fazendo outro carro que vai andar em dezembro com crente nosso ainda. Nessa casa do IMEI também. Mas daí começa... É, calma. Na verdade, nessa apertagem, a gente compra uma equipe que vinha separado. Tem que ter um serviço lá. Não dá mais pra comprar a pista. Então vai aí. E além de coisa, você faz instauração também lá? Então. Já viu, os anos foram a casa e fazendo instauração completa lá. Larimbitura, tapeçaria, lá. Tem só o Opala. Só o Opala. Tem alguns aí que compram paventinhos. Ah, tem uns Fordinha lá também? Tem, tem. Não vai falar não, né? Porque a gente vai... Olha, você vai... Mas o nosso Fordinha é a pessoa completa. Nós estamos fazendo tudo. Esse daqui que é o do Lula, esse prato aqui, não? Então, tá com você aí, esse do Lula aí, não? Esse cara tem... O documento tá certinho ou tá enrolado? Não, não, não. Esse cara vai lá melhor. Esse cara, eu repitei ele por baixo e por cima, tudo cromadinho. Tem uma preparação levinha que nos dizem que ele era barco, no Brasil. É o seu nome aí, eu fiz carros, paribis, cinco, quatro, eu fui buscar meus filhos quando nasci, eu fui esse cara. Então, tem uma história aí, né? Deixa ele lá guardadinho. Hoje em dia não tá muito bom falar que é do Lula, não, 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 tem foto dele aqui, deve estar rolando aqui. É interessante também, é um opção do que eu tenho lá no Rio de Janeiro. Dá um rotão, né? Tudo bem, tudo bem. Aí, tem de motor aí, Cadu. É, praticamente, o americano era moderno, mas com a preparação elétrica, mas muitas pessoas de análise que eram confortáveis, não, né? O original, é isso, aquele original com a gente tem 180 cavalos, Mas são dois carros pra passear, né? A combose, essa combose é da antiga já, né? Agora já tá mais. Foi muito legal, que fez o esquema do Pará Legal. Ficou homenagem do Sena, né? Também, né? Uma parte de prazer. Grande sabor e tudo. Deixa eu ver que tem mais aqui. Deixa eu ver, Júlio. É, uma parte de coisa. Quer ver? Na verdade, eu falei um pouquinho com a pista, né? Fala mais perto. Aí, na casa também, o Fernando Leme andou com você também um tempo lá, né? O Fernando, sim. O Fernando é um bom tempo aí pra gente com o Palácio Azul. Você viu naquele pódio com o Fernando ali? Só tinha os férias ali, entendeu? É, é. O Samo da Sport System, tem o Gustavo e o Manuel Castanhon, o Roderjan, e tá em primeiro lá o Fernandão, hein? O Fernando foi um carro que, na época, ele se ia com a tonalaria, ele tava com o dinheiro, que foi empateado aqui dentro do projeto, né? Tinha quantos cavalos naquela época lá? E usava pouco nitrometano, né? 150 motores conseguiam. Vamos aspirar, né? Sabe que é complicado. Tem ele puxando aqui, vamos colocar um vídeo aí. Há um bom tempo, a gente tava muito... A gente vira demais, sempre se der muito bem. Hoje tô fazendo um carro pra ele, de rua também. É, uma cara que passou aqui, é dele, né? É, vou mandar um caravão pra ele. Mais light pra rua pra ele, né? Enio Mendes, tá perguntando quanto que o pessoal da Allen volta pra arrancada. Tem alguma previsão de voltar, não? Não, não é cara, não. Agora só 5, 20 minutos. Pô, mas o carro tá lá, tá funcionando, mano. Tem que... Pô, ó, ó. Dá partida. Você vai comprar ele e levar pro sul, você tem história, deixa ele aí. Eu sei. A gente leva os eventos, vai lá, ligar a linha pra lá de mar, dá a roda na frente, vai lá pro cima. Coisa que eu não tenho que pensar. Eu tenho que pensar. Você tem que sair há 20 anos e pouco, é o mesmo motor, não é o que eu, né? E é maravilhoso. 20 anos, o mesmo motor? Tem, mas... É o mesmo motor que você... Aqui, ó. Ele funcionando aqui. Esse motor tem 20 anos, mano. É, não. São 3,45, né? Deixa eu ver, né? Na época, esse motor é muito bom. Eu sou jovem, né? Precisamos gravar 4 polegadas, esse daí? É, não. Não, não, não. 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 É o que? Curitiba, você veio? Curitiba. Estou vendo só meia tela aqui. Só os bumpzinho, né? De Curitiba, né? Para não... Não, não. É muito legal. Pode crer. Faz foto da Curitiba. Fala aí, ó. Faz. 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 Vamos arrancar, vou passar uma serrinha no carro, já deu também, só para dar antes. Não, vamos jogar um produto aí, nós vamos jogar uma merdinha. Não, gente. Não, não. 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 Olha aí. Ele fez duas ovalas, tá viva aí, ó, eu vou sobreviver, cara. É aí, ó. Corrido? Olha assim. O primeiro que é o mais difícil, depois do que fez. Isso aí vai voo! E hoje, esse ano, faz 33 anos que eu tinha, eu não sei o último ano. 33 anos. E a esposa sempre junto aí. Sempre junto. Ela acompanhou ela de sempre. Pegar o caderninho lá, talvez esteja com o mundo melhor. Vamos lá, vamos ver. Ela acabou de pôr a porta do Fontana na cabeça, lembra daquela folha que era lá? Ele pegou com a bateria, que a porta saiu do lado dele lá, do outro lado lá e tal. É mesmo? É, vamos lá também. Pôr, vamos, cara. Vamos surto. Foi legal, sabe? Foi legal, sabe? Não tinha investimento atual. Até essa o investimento tá cabuloso, né? Passar do ponto, né? Não era muito, né? É ou não é? É porque assim, é sempre aquela discussão, né? O regulamento é ruim, é chato, é restringível, não sei o quê. Mas se você não regula a evolução, vira o rio pequeno. Você não consegue controlar. É legal, né? É o funcionário. E abaixou o dedo, mas... Nessa época. Hoje tem gente usando três, quatro motores, um final de semana. É, é. Bota um, bom. Aí que tá, eu senti isso lá na pista, eu posso falar. A diferença é mais light e gasto. O arrancado é da reparação, eu não parava nunca de vestir e correr atrás como vocês hoje, né? É, tem competitividade, né? É, não. É, porque aí começa o acerto, fazer a diferença, né, mané? E não é só motor, é suspensão, é tipo aquilo, putz, calonamento de... É, é só outra coisa, né? É, isso aí. Os motores andando na rep igual, você dá um rei, um rei, uma curva, opa, já ficou cair pra trás, vai, não se vira, vai atrás. Então você tem que ir no braço. Mas o princípio do circuito, o princípio do circuito gira muito nisso, né? Você tá igual pra todo mundo. Então, acha o pelo que tem que achar, ajusta o peso onde dá pra você achar, melhora, distribui, vê o que você faz e tem que tornar a brincadeira um pouco. A lembragem de pneu, você mesmo de calibra de pneu, o carro é melhor, né? Cara, você tirou um pouquinho ali, já se... Com pouca coisa você consegue melhorar, né? Com a arrancada, né? É, então, e na arrancada, nas categorias que são restritas as coisas, igual uma Turbo C, por exemplo, você vê que os caras estão chegando num tempo que... Quando você imaginar que ia virar seis segundos um... Entendeu? Então o cara começa a procurar os pneus em outro lugar e o investimento curto, né? Você vê um Turbo C aí, a gente sabe falar melhor do que eu, mas você faz um carro aí, o motor, você se incomoda com o motor numa temporada? Entendeu? Então é... Só trocar óleo. É isso aí, entendeu? Então é um negócio que, puta, bota mais light assim, né? O cara consegue andar, porque às vezes montar o carro é um valor. Sim. Andar é outro bem diferente, né? Entendeu? Você fala, pô... Isso aí, o cara anda, 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 não quebra. Isso é um desenvolvimento, né? É isso aí. E aí o cara pensa em outra coisa. Ah, vou mexer em empregagem, relação, suspensão, piloto, né? O cara já viaja em outra coisa. Não fica só motor, 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 motor. E aí o motor, motor, motor é... Está caro. É que não é... Até aquela máxima, né? Não é difícil fazer andar. O difícil é você fazer andar com pouco custo. Você faz um motor que vai dar uma puxada e você vai abrir o motor e botar outro motor para continuar rodando. Pô, não é economicamente viável. Em categoria, nenhum lugar é do mundo. Você tem que ter um mínimo de padrão para você manter o custo regulado. Fórmula 1 faz isso e todas as categorias, de uma forma ou de outra, com regulamentos mais ou menos restritivos, acabam encontrando seus gatilhos ali para limitar o que você pode gastar de dinheiro, né? No final da conta, é isso. É, porque vai quebrar, vai quebrar mesmo. A gente está procurando limite. Mas não uma puxada quebra, uma puxada quebra aí, pô... Ferrou, né? Ninguém aguenta, né? E quando aguenta, aguenta dois, três e fica aquele negócio sem competitividade. O próprio recordista, se ele não bate o recorde, ele vai embora para casa porque só tem ele na categoria e fala, putz, final de semana eu não fiz nada. E putz, andou bem para caramba, mas se não bater o recorde, ferrou, né, mano? E o Paulo Fernandes também nunca quebrou. O Paulo Fernandes também nunca deu problema. Era uma intenção correta, era ir e voltar à coletiva, vestir era fora do sangue também. É, era bem diferente, né? Nossa, é, melhor. Hoje, você está fazendo lá para um TS ser competitivo, ele tem que ter de 900 para si, o amigo. E aí, para o motor Iopala com 900 cavalos? Vamos ver se o Fernando andava, o Mano e Maranhão, ele ia andar com a gente lá, né? Do lado da casa dele, facinho, aqui perto, aqui, o meu menino. Ele também andava muito com o Paulo, a casa dele dele lá. Vamos fazer, cara. Vamos ver, se não consegue arrastar ele para lá, né? O circuito? Ah. Deixar ele na arrancada, pô. Tem que botar ele para andar na arrancada. O Mano e Maranhão, vamos ver. O Mano e Maranhão. O Mano e Maranhão. Vamos acertar. O Projeto é grande, né? Tem acertado. É, tem acertado. Então vamos lá para mais um Jabazinha aqui. Vamos lá para a loja do Toretto aqui. Cadê Toretto? Boa tarde, galera. Beleza? Aqui é o Toretto da Toretto Drag Race. Esse vídeo aí para o baú do Pascual. Chegou algumas novidades na loja aí, ó. Vim trazer para vocês. Tampa para a Opala, seis cilindros aí, ó. Olha que animal, galera. Lançamento na Toretto. A pronta entrega aí, ó. Para balanceiro roletado, tá? 1,75, 1,80 serve na tampa. O da hora dessas tampas aqui, ó. Que você pode soltar a parte superior da tampa. Soltando a fixação do parafuso. E podendo fazer uma manutenção prévia aí. Sem ter que tirar a tampa inteira e dar problema de vazamento. Alguma coisa do gênero. A pronta entrega na Toretto Drag Race. Tem polida preta, vermelha. Chama a gente aí que a gente vai melhor auxiliá-lo aí no projeto. Beleza? Olha, coletores Expert. A pronta entrega para a linha P. A pronta entrega na Toretto aí, ó. Coletor 20 válvulas. A pronta entrega com TBI fixação V-band. Coletor 8 válvulas. Dual Plenum aí também. A pronta entrega. Coletor single Plenum aí, ó. Para fluxo cruzado AP. A pronta entrega também. E Dual Plenum aí, ó. Para fluxo cruzado também. A pronta entrega na Toretto Drag Race aí, ó. Consulte com nós. Temos preço especial em coletores. Condição de pagamento top. Todo mundo já conhece. Arp de volante aí, ó. Você que está precisando. Gente, tem vários modelos aí. Eu vou explicar um pouquinho sobre eles para vocês aí, ó. Esse aqui é um Arp de Opala, tá? Porra, Toretto. Mas o parafuso é grandão. Esse aqui é o famoso Arp de meia. Tá, galera? Esse aqui é raro encontrar. Ele é mais grosso que o de Opala original. Esse modelo aqui, ó. Mais grosso do que o Opala original. E você tem a pronta entrega na Toretto Drag Race por R$345,00. Pô, Toretto. Mas eu preciso do parafuso Arp comum do Opala. A gente tem também a R$240,00. Temos também a linha do AP. Pô, Toretto. Mas dois modelos de AP, sim. A gente tem o com rosca inteiriça. E esse aqui que é um pouquinho maior aí, ó. Existe uma diferença dos AP aí, galera. Esse aqui com a rosca maior. Ele tem um grauzinho. Para você poder dar um aperto melhor no parafuso. Tá? E tem esse aqui que você não precisa cortar. É só chegar e colocar. A pronta entrega aí, ó. Rosca comum. Filma aí, mano. Rosca comum. E o mais longo aí, ó. A pronta entrega na Toretto Drag Race. A partir de R$300,00. Marque para volante AP aí. Beleza? Ó. Tampa de válvula para AP. 8 válvulas aí, galera. Indutec by Toretto. Qualidade Billet aí, ó. R$400,00. Uma das tampas mais vendidas na loja hoje. Vazamento é zero da tampa. Animal. Consulte a gente aí. Beleza? R$400,00 a tampa. Bucha de comando para bloco. Motor seis cilindros aí, ó, galera. Difícil de encontrar, tá? A gente tem a pronta entrega. Você que vai fazer um motorzinho novo aí, ó. Coloca as buchinhas zero aí, ó. Sila de power importado. R$285,00. Temos também da Federal Mogul, que é a mesma. E temos também da Clevich aí. Consulte a gente. Esse kitzinho aqui, ó. R$285,00. Vareta para balançar. Vareta para balanceiro aí, a pronta entrega também na Toretto. Temos as Magnus aí, ó. 9.8, tá? Essas daqui é modelo 3 oitavos, galera. E temos as Magnus também aqui, ó. 9.65, tá? Quase 9.7 aí, 9.605. Essa daqui é medida 3 oitavos. Porra, Toretto, mas qual a diferença? Isso aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Filma aí bem, Lucas, minha mão. Grossura das varetas de uma para a outra. Essa é 3 oitavos. Essa é 5.16. Medida original do cabeçote. Essa aqui precisa retrabalho para poder pôr, tá? Fazer um furo mais pra caber elas. Pô, mas qual é o indicado? Isso aqui é indicado mais para comando roller. Você que usa comando sólido, porém o comando tem um levante muito grande. Você pode colocar essa daqui. Valor das duas, Toretto. R$ 1.200, tanto 3 oitava mais grossa quanto as 5.16. Beleza? Pronta entrega na Toretto Drag Race. Cimento para motor moroso, tá? A gente tem a pronta entrega. Tem bastante quantidade aí, ó. Você que vai concretar o bloco aí. A pronta entrega na Toretto Drag Race. R$ 550, beleza? Importado também. Consulte-nos aí. Precisar concretar, vai fazer um cunda no motor. DTA, DTB, que seja aí, ó. Chama a gente aqui. A gente tem a pronta entrega. É um puta de um preço aí. R$ 550. E paraquedas Sport Machine aí, ó. 10 pés, tá, galera? R$ 950, grátis a fitinha aqui, ó. Da loja. Você leva de brinde aí, pra não deixar feinho aí o carro. A pronta entrega na Toretto Drag Race aí, beleza? Para consultar a gente, galera, 2621-6676-011, né? Ou no WhatsApp 11-7885-0516. Ou na Avenida São Miguel, número 3064, bairro Vila Marieta. Venha visitar a gente. Aê, voltamos, voltamos. Aê. Então já foi mais um. Toretão, promoção de macho, hein, Toretto? Ele ouve essa que o Edu sacaneou ele lá até hoje. Ah, é? O Edu, uma vez, foi lá gravar um negócio lá do Toretto. Aí chegou, ó, Toretão, mas não, mas faz promoção de macho, hein, Toretto? Aí pegou o negócio do promoção de macho, que você tá na loja do Toretto lá. Não, Toretto, não, eu quero promoção de macho, né, Toretto? Abraço, Toretto. Deixa eu ver, ó, Nicola José Miele aí, Nicola. Ó, tá fazendo barulho ele ainda. Vai dormir, Nicola, mas tem que estar com cedo, hein? Juninho Recitec. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem mais aqui, ó. Vinícius Gustavo, lá da Rápidos. Rádio de Galhos de Márcio, quem que é esse cara aqui? Eu que tô falando. É você? É. Ah, Heraldo Bueno, deixa eu ver quem tá mais aqui. Tem que dar um salve pros caras, senão os caras me xingam. Ó, Marcelo Cessé. E aí, Cessé, não consegui mandar semana passada, hein, mano? Que zica, hein? Choveu lá em Balneário Camboriú, lá. Cessé do Beto Carreiro? É. Carlos Castralho, conhece esse cara aqui, não? Opa, da minha época. Cessé da sua época, hein, mano? Tá sempre aqui, ó. Ó, Castralho, precisamos marcar aí e você vem de novo aí, mano. Vem de novo não, vem a primeira vez aí, né? Azuguir, galera. Ó, patrocinador aqui, ó. Já tá mais um na porta aqui, tem que colocar, ó. Calma aí, ele gosta que ele coloca na metade. Ele tem até hora. O Azuguir, ele é meio... Tem o horário que ele quer que solta o jabazinho dele, ó. O cara é... Fábio Pires é o jamanta, né, não? Jamanta. Aí, ó. Tá mandando um abraço aqui, ó. Um beijo. É, esse gosta de bagunçado. Latino. Aí, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jabazinho da AG. Vamos lá, vamos pro jabá, ó. Da AG. Pneu Frize, o da AG. Aí, ó lá. Olha lá, olha lá. Magnão. Magnão é zica lá na Turbo Ben, né, Cadu? É zica. Ah, a Turbo Ben é zica inteira, né? Tem vários ali, né? Tem zica nesse negócio. Deixa uma disputada hoje no Brasil. Ah, precisa pegar a Turbo Ben. Ah, a Turbo Ben também tá osso, hein? Turbo Ben tá osso também, né? Tá osso. Evoluiu muito, né, cara? É, isso aqui é legal, cara. Eu não penso, né? Eu sou de Turbo Ben, né? Não gosto de CC, né? Alexandre Mizukami. Isso aqui é zica, mano. Seven. É da Seven. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá com previsão de chuva. Lá cancelaram. É, eu ia pra lá. Um grandão, né? Cancelaram? É, lá o Speed cancelou. Tá com previsão de chuva. Putz. E ali chove, hein? Eles vão confirmar ainda essa semana a nova data. Putz. E é o Japa que organiza lá, né? É. É, ele faz parte aí daqui. É uma pena, né? A gente tá lá junto com eles também. Pertinho. Ó, o Azulguir do Garage 19 tá falando que quer mais desconto aí da Metal Horse lá, hein? Boa, Azulguir. Eu quero mais pedido. Vamos lá, Azulguir. A gente trabalha junto. Aí, aí, olha. Ó, Azulguir tem toda a linha Metal Horse. Se quem quiser comprar produtos Metal Horse, pode entrar em contato lá, Garage 19. A Azulguir tem linha completa, Metal Horse. Aí, ó. Jabazinho essa aí pra Garage 19, hein, mano? Azulguir, hein, mano? Depois eu passo a conta lá, Azulguir. Michael Keeter, ó. Esse daqui é o Zika da... É o cara ser batido na Turbo A, hein, mano? É o preparador lá do Peixoto, hein, mano? É, o Peixoto andou bem, mano. Quanto que ele virou? Oito e quatro lá, né? Oito e quatro e dezessete, né? Quanto que virou o Bisolari, não? Oito e quatro e setenta. É, tá ali, né? Chaca peruano. Tem assunto. Então, vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos falar um pouquinho do André da Metal Horse aqui. Daqui a pouco a gente vai pro Cadu. E aí, André, fala um pouquinho da Metal Horse aí, como que surgiu. A Metal Horse aí, enquanto você fala aqui, vamos colocar um videozinho de uma visitinha que a gente fez aqui. Cadê, cadê? Peraí, tá aqui. Achou? Achei. Bom, aí tá... Ah, tá no escritório. Deixa eu ir narrando aí. Tá, vai aí. Quem não conhece, ó, o Gabriel tá ali. O famoso Gabriel. Marco, meu sócio ali no fundo. Aí tem todo o estoque de conexões. É a parte do pique. Cada gavetinha dessa é um item aí de conexão, nipple e tudo mais. A gente tem 3 mil itens na Metal Horse. É um portfólio bem extenso. Tem as injeções da Engepro. A gente tem uma parceria com a Engepro. Você encontra tudo a linha na Metal Horse também. Aí ele parte filtros de combustível. A camiseta. A gente tem uma linha bem bacana. Que a gente fez em parceria com a Gol Race. Empresa lá do Rio de Janeiro. Que faz roupa especializada em automobilismo. É bem bacana. Aí o presuntinho. Embalando os pedidos. Hoje a maior parte dos pedidos da Metal Horse são para revendas. Mas ainda tem alguns clientes. Que principalmente norte e nordeste. Você, por exemplo. Principalmente norte e nordeste. Acabam comprando o dinheiro da gente. Até porque tem poucas ou quase não tem revenda no norte e nordeste. Então aí já sai a expedição. A expedição na sequência ali. Os meninos tomam um cuidado bem bacana na separação dos pedidos. Para não chegar nada errado para o pessoal. Às vezes eventualmente acontece. Mas isso é uma coisa legal de falar. Vocês viram ali separando os pedidos. Aquela mesa. São duas posições. Tem o Fabinho e o presuntinho que separam os pedidos. As duas posições. Elas têm uma câmera Full HD. Que monitora a separação. Então quando eles estão separando os pedidos. O pedido está... A ordem de separação está em cima da mesa. E ele leva para a mesa todos os itens que estão compostos naquele pedido. E aí ele põe na caixa. Então se tem alguma dúvida do cliente. A gente consegue mostrar para o cliente se foi, se não foi. E a câmera é legal. Você consegue ler no papel o que está escrito. E identificar os produtos com facilidade. É bem bacana. Isso ajuda muito. Matar qualquer dúvida que tenha. Ou às vezes localizar. Como a gente monta nas embalagens. A gente usa uma mutinante. Um salgadinho. Que você viu lá no escritório. Às vezes o pessoal perde alguma peça no meio do salgadinho. Coisa assim. Não, foi. Está lá. Olha na caixa que está lá dentro. Aí vira a caixa, acha a peça que está faltando. E a Metal Horse tem quanto tempo de mercado? É relativamente nova. A Metal Horse é jovem. A gente começou com a Metal Horse. Como empresa, efetivamente, foi em outubro para novembro de 2013. Tem bem pouco tempo. A Metal Horse nasceu comigo e com o Felipe. Que era nosso sócio. Ele não está mais hoje trabalhando com a gente. Ele era no meio da arrancada. Eu era no meio do circuito. Então, ele estava desenvolvendo algumas coisas para o carro dele. Eu desenvolvendo algumas coisas para o meu carro. Estava de fórmula na época. E a gente pegou e foi fazendo o negócio. Trocando ideia. A gente sempre foi muito curioso. E acabou. A gente viu. A gente tinha uma empresa montada. Que tinha dois clientes. Eu e ele. Porque a gente não vendia para ninguém. Tudo que a gente bolava, desenvolveram para a gente. Aí, em outubro, a gente resolveu ir para o festival. Levar algumas coisas que a gente tinha fabricado. Porque um amigo tinha pedido. Outro amigo tinha falado. E a hora que a gente viu. Foi. Dá para ganhar dinheiro com isso. Dá para ganhar dinheiro com isso. Dá para transformar isso em uma empresa. E de lá para cá. Foi muito trabalho. Muito trabalho de desenvolvimento de produto. Especialmente. É a parte que eu cuido mais lá dentro. Eu cuido mais a parte comercial e de desenvolvimento. E o Marco, que é meu sócio, que está com a gente desde o começo. Cuida de toda a parte administrativa, operacional. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu foco no atendimento comercial e todas as revendas e tudo mais. Junto com o Gabriel, que é meu braço direito e meu braço esquerdo lá. E na parte de desenvolvimento de produto. Você esteve lá? Você conheceu o laboratóriozinho? Pode crer. Inclusive vai ter um vídeo que a gente vai soltar amanhã. O vídeo com os produtos que você tem. O lançamento legal, né? O que vai ter de lançamento? Fala para os caras aí. Não pode ver. Assiste o vídeo amanhã. Não pode ver amanhã. Assiste o vídeo amanhã. É legal. Ontem a gente lançou. Cara, eu vou te falar. O primeiro dia de vendas das valvulinhas. Você estava lá quando a gente estava gravando, né? O primeiro dia das valvulinhas, a gente vendeu 150 jogos de válvula. Foi um absurdo. A gente não esperava, assim. Foi completamente fora da curva. O pessoal gostou muito. Você não conhece. Acesse o site lá. www.metallhorse.com.br Vai lá em válvulas. Válvula de roda. Que vocês vão ver. Ou se não, entra no YouTube. www.youtube.com.br Metal Horse Brasil. É o vídeo que saiu ontem, quarta-feira. Que aí mostra como faz para instalar. É uma válvula que a gente fabricava para estocar. Estocar tinha um problema. Que era uma... Eles usavam uma válvula montada na roda. De aço. E que as válvulas de borracha não funcionavam. Não davam certo. E aí com essa válvula de aço ela pesava 60 gramas. E eu peguei isso como um desafio. Redesenhei a válvula e fiz em alumínio. Essa válvula hoje tem 16 gramas. E é absurdamente leve. Com uma resistência excelente. Não vaza. Aguenta super bem. O trabalho que tem na estoque. E a gente agora fez ela em cinco cores. Porque para estoque a gente fazia uma cor só. A gente fez em vermelho, azul. Já tinha o prata que era o da estoque. Preto. Um outro cinza. Para eu pegar e atender mais o pessoal. Com uma embalagenzinha bonitinha para varejo. E tudo mais. Foi um baita sucesso. A gente está vendendo super bem as válvulazinhas. Isso foi bem bacana. Vocês vão ver ela amanhã. O primeiro vai estar lá. Vamos lá. Aproveitando vamos ver aqui o vídeo do Cat Tank da Metal Horse. Fala Racers! Bom, estamos aqui para mostrar para vocês hoje mais uma novidade da Metal Horse. O pessoal reclamava muito que a gente não tinha uma linha de Cat Tank. O que é o Cat Tank? O Cat Tank é aquele tanque que você coleta, você pega todos os respiros do carro e joga dentro desse tanque. Para quê? Para você conseguir armazenar todo aquele resto de óleo, eventualmente, que o motor cospe. Então, você consegue coletar esses resíduos dentro do Cat Tank. Muitas vezes, não é que seu motor está fumando ou está cuspindo óleo. Isso é natural. Num carro normal, original de fábrica, o que acontece? Essa incidência é muito menor. Ela vem principalmente do vapor do óleo, que o óleo aquecido se transforma em vapor. A hora que ele condensa, ele volta a ser líquido. Então, ele acaba causando prejuízo para o carro se ele não for coletado. E no carro original, ele acaba sendo jogado de volta para a admissão e entra dentro do cilindro e é queimado pelo escapamento. Agora, em carros turbo que trabalham com mais pressão, essa incidência da vaporização do óleo e também o óleo cuspir mesmo, mas pelo pressão e pelo movimento, você usa esse tanque de coleta, esse Cat Tank. Os tanques estão disponíveis em três tamanhos. Um litro, dois litros e três litros e meio. Que eles vão atender desde um carro de rua até um carro de arrancada, super preparado, no caso de um tanque de três litros e meio, que precisa ter um volume grande de coleta. Esses tanques têm algumas características muito interessantes. Acho que uma das principais delas é o sistema de drenagem. A gente desenvolveu um nipple de dreno, feito para esgotar o tanque. O que esse nipple tem de diferente? Se você observar, no fundo dele, ele tem rosca. Então, ele permite você colocar uma conexão nesse nipple e esgotar em algum lugar longe do carro. Como, por exemplo, uma bandeja ou um galão que você vai utilizar. Você não precisa botar algo embaixo do Cat Tank. Você consegue reposicionar esse lugar onde você vai drenar. Outra característica muito interessante é que ele possui um sistema de vedação cônica na parte inferior do dreno. Da mesma forma que um sangrador de freio ou de embreagem. Então, por isso que ele permite você esgotar pela conexão. Você só vai ter que vir afrouxar o dreno. Ele vai soltar a vedação cônica e vai percorrer por dentro do nipple o fluido que tem armazenado dentro do tanque. Outra característica legal é que você tem todos os defletores por dentro para conseguir ter uma condensação melhor do vapor de óleo. Muitos tanques, eles só são tanques simples, presos. Então, ele acaba não condensando o óleo da melhor forma. Ele acaba saindo muito vapor de óleo até sujando o cofre do motor. O Cat Tank da Metal Horse, não. Ele tem todo um sistema de defletores internos que não deixam o óleo escapar. Realmente, o que vai sair pelo respiro é somente o vapor, somente o ar. De toda forma, a gente fez o bocal em cima com 32 milímetros. Então, ele é adaptável com vários filtrinhos aí do mercado. Você só vai encaixar o filtro na parte superior e você vai ter o tanquinho com o filtro para evitar que qualquer outro detrito maior ou até algo que venha junto no vapor que não seja defletido, acabe saindo. Todos os tanques, eles já vêm com rosca N e todos eles com duas entradas. Então, você consegue ter, por exemplo, um respiro do bloco do motor e um respiro da tampa de válvula, por exemplo, coletando diretamente no tanque. Se você quiser fazer ele em 12 AN, você consegue ligar diretamente no tanque, que é 12 AN, 12 AN. Ou, se não, você pode usar a infinidade de nipples de redução que a Metal Horse tem. Ou redução ou expansão, né? Para você, por exemplo, fazer em 16 AN, se for mais adaptado aí ao seu projeto. Uma outra coisa legal que é importante vocês observarem é a qualidade da solda. Para esses tanques, a gente utiliza uma solda robotizada. Então, você vai observar, ele tem um acabamento de solda, especialmente em alumínio, né? Que é um material difícil de soldar, que você não vai encontrar em nenhum tanque aí que você vai ver no mercado. A Metal Horse utiliza aí solda robotizada para fazer a solda dos tanques. E você encontra ele em duas cores, ou em prata ou em preto. Lembrando que esse preto, ele não é pintado, tá? O alumínio é anodizado. Então, você vai ter uma durabilidade muito maior de um tanque bonito aí no seu carro. Bom, Racers, é isso aí. Você queria um tanque de qualidade, tanto técnica quanto visual? Agora você encontrou. Você vai ter o melhor cat tank do mercado, com certeza aqui na Metal Horse. Bom, para conhecer mais sobre a linha, é só acessar o site www.metalhorse.com.br ou entrar em contato com a gente através do e-mail contato arroba metalhorse.com.br Valeu, Racers! E aí, Cê, para você que assiste nossos vídeos no Facebook, não sei se você sabe, mas a gente tem um canal... E aí, voltamos aqui. Oi? É, né? É complicado. Aí, quem apareceu aqui, ó, força? O José Maurício Cabral. Opa, Cabral, vixe. Colocou do lado o palão da gaiola dele, não? Quantas vezes? E aí, quem que levava? Conta aí, vamos ver se tem. Eu era prezeiro, eu torcia para a gaiola, vou ser sincero, vou ser sincero, não vou mentir aqui, não. Era eu, Cabral, tudo isso lá na época, né? Vaginano, Baviric, Andor, também vermelho. Pode que, acho que veio quase todo mundo aqui, mano. Castralho, quem que está faltando aqui, daqui lá, ó? O Gastar não apareceu ainda, está subindo, Gastar. O Gastar sempre aparece, a Gastar agora está no circuito inteiro, é traidor, igual você. Tá, estou falando as formas lá, né? Estou falando mal do circuito, mas tem outro aqui, patrocinador, não pode falar mal, não. Suja, né, mano? Você não quer fazer nada de arrancada, não, Adessa? Não curte, não? Qual que é? Cara, eu curto, eu curto bastante, cara. Assim, eu nunca tive muito contato com a arrancada, até o primeiro festival que eu fui, foi esse que, em 2013, lá em Curitiba, que foi como expositor querendo começar a coisa, era o meio do Felipe, né? Não era o meu meio. E, cara, eu apaixonei pelo negócio, é viciante, assim. Mas não montou nada ainda. Então, a BM que a gente está montando, que é o Project Car nosso, ela vai ser um carro que a gente está desenhando como múltiplo. Então, assim, ela vai ser um carro formatado para Track Day, mas ela vai ter um jogo de roda e um mapinha para brincar nos desafios aí de arrancada. Então, a ideia é botar uma roda grande atrás, uma roda fininha na frente com pneu de moto para diminuir o arrasto na frente, para também a cabeça ter que tirar. Lá vai ter freio 350, então vai ter que ser uma roda 17. Então, botar uma roda de step com pneu de moto, a gente está estudando aí o que dá para fazer para fazer um carro múltiplo para tirar uma onda nos desafios. Eu estou com a ideia. A IBM agora está com moral. Você viu aquela da Argentina lá, mano? O que virou? Aquela legal. 5 kg de pressão de turbo, cara. O Anderson falou que não vai... É 5 kg e pouco, mas... Não, mas aquele... O motor da IBM, ele é um motor ridículo de você trabalhar. Ele é muito bom. A ideia... É melhor que o de Opala? Olha, eu vou... É 6 em linha, né, mano? É 6 em linha. E aí, né? É 6 em linha. Eu vou te falar um negócio. Eu vou te falar um negócio. O motor bom é aquele que você sabe mexer. Aqui no Brasil, não se tem muita experiência com motor de BM. São poucas pessoas que mexem com motor de BM. Agora, o 6 em linha da BM é o que é o Opala nosso aqui em um monte de lugar do mundo. É o 2JZ e o motor 6 em linha da BM. É muito parecido o que fazem lá fora com o que a gente faz com o Opala aqui. Não é tão diferente. Mas o Opala tá apavorando até no mundo aí, né, mano? Porque estão virando aqui. Pelo que é o motor do Opala, né? Mas é um motor que aguenta tranco e vem potência. Só para você ter uma ideia. A gente tá calculando, com o que a gente desenvolveu de coletor de admissão, coletor de escape e tudo mais, a gente tá calculando que a gente vai chegar nos 500 cavalos que a gente tá... que é o target do projeto, com 0,8, 0,9 de pressão de turbo. Então, a ideia é... É um motor que é violento para trabalhar. A gente tá até ansioso aí. Mas com 0,8 dá para vir no Opala também com 500. Fala aí, cara. Não deixa o cara ficar montando em cima, não, mano. Vamos defender o segundo. 2,5, tá? A gente não vai mexer na cilindrada. Vai ser um bloco de alumínio. Você lembra do Opala mesmo, cara? Você temor de pau. É, o verde, né? O verde. De um de guinha. Rapaz, aquele carro... Teve uma vez lá em Piracicaba, o cara se ouviu e falou assim, se o Opala não tá na... Eu vou andar pra frente. Começava a te pegar o churro, aquela... O moleque andava lá, que tava na queda. E era carburado. Tinha uma rola, né, não? Carburado. Foram muitos... Carburados. Tinha rola. O Opala, tudo os primeiros... Os primeiros que não fizeram mais, não é, não. É. Eu vou ter essa praia no Júlio. Vamos fazer o outro. Aqui, eu vou colocar uma fotinha aqui, ó. Quem que é esse cara aqui, ó? O paleiro, hein, mano? Cara, esse Opala aí, eu... Esse foi meu último Opala, né? Último? Você teve outros antes desse aí? E era turbos aí? Esse foi o primeiro que eu fiz na minha vida. É mesmo? Você mesmo que fez? Tinha quanto dano aí, ó, Cadu? Cara, é? Dezoito anos. Dezoito anos? Dezoito anos. Ó quem entrou aqui. Cacá Daúde, ó. Tá assistindo aqui. Cara, o Cacá Daúde, acho que lembra desse carro aí, viu? É mesmo? Ele voltou na bandeirança ali. Ele tinha, acho que um GTS. Né, Cacá? Uma turminha de preto aí. Tomou cor desse daí? Tomou um cacete na bandeirança, né? Né, Cacá? Conta aí essa história aí. Você lembra, né? Aí, Cacá. Agora entrou na hora errada, né, mano? Ele entrou na hora errada. Mas esse carro era legal. Câmbio de Mustang, diferencial de Mustang. Caramba. Só tem Maverick, né? Alguma coisa. Então quer dizer que você não nasceu apeseiro? Pior que não, cara. Só tive Opala. É mesmo? Putz, mano. Traiu o movimento. Aí você, você... Não é, cara, que sou de Campinas, né? Só tinha gol Passat, na época. Tinha muito Passat, Voyage. Foi o que tinha, né? Foi o que tinha pra hoje. Ó, Cadu, você caiu no meu conceito agora. Eu pensei que você era apeseiro, mano. Cacá respondeu? Cacete feio lá. Ele falou que é esse mesmo. Cacete feio. É verdade, ó. Pior que o troço andava. Ó, quando eu montei esse carro aí, Pascoal, foi a mesma época que o Antônio montou um Vermelho, lembra? Lembro, lembro. Queria andar na Marginal. Foi a mesma época. Tanto que uma vez, eu, quando eu saí de Interlagos... Você veio pra cá pra ir na frutaria aqui ou não veio não? Não, eu vim assistir uma prova de arrancada de Interlagos. E a gente saiu do autódromo, junto na avenida, assim, ó. Eu saí daqui, eles saíam daqui, sabe? A gente saiu junto na avenida, cara. Aí ele olhou, opa, deu uma acelerada e tal. Ele tava em 5, né? O paro, né? Aí eu já tinha visto aquele carro na revista, né? É, um regulador desse tamanho, né? O meu era uma Vé Berzia. Não, não, deixa aqui. Mas o carro era bem legal. Pô, você não tomou um couro do Antônio do Opala? Não, ele não acelerou também. Ah, não? Não, foi uma boa. Aquele Opala era foda, hein, mano? Aquele da Marginal ali, não tinha... Vinha a cara de longe, hein, mano? O meu era legal já. O Jaburão tomou vários couros. Não sei se o Jaburão tá assistindo aqui. O Jaburão tomou vários couros de apê lá daquele Opala ali. Não tinha pra ninguém, não, mano. Você tem ideia? Eu assisti a arrancada ainda. Eu nem participava. Mas o Antônio não andava com o vermelho na arrancada, andava, não. Ele andava na rua, mano. Não, era de rua. É, na rua ali, de segunda-feira na banca ali na cidade de Jardim. De Full Power, né? Hã? Foi na Full Power, não foi? Putz, ai, saiu tudo. Saiu na Full Power, na Full Power. Era uma revista desse tamanho, assim. De Full Power mesmo. É legal, hein? Bons tempos. Aqueles tempos ali, né? Tá dando marginal, né? E aí, você também já celebrou na marginal também, não? Muitas vezes. É mesmo? Não saiu da cara lá do meu namorado velhinho aqui, não. Só delinquente aqui hoje no programa, ou não? Era a turminha nossa do Jogaré lá e do Lá de Osasco. Pau, eu tinha uma pala vermelha. Uma vez, antes de colocar o motor na alcada do 54, eu coloquei que eu tinha 27. Aí a gente ia brincar lá direto. Aquela turminha que fazia ali na... Eu tinha lá uma turma, não lembra? Fazia a perna. Ligaram dia na oficina, ela tinha uma pala boa pra andar aí, e eu tava pronto de arrancar uma de outro. Pau, vai cá o dia. Rapaz, veio um monte de sabedoria que tu me dava aqui, veio, tá sempre... Era bom, os caras, não sei se sabe se é um rápido certo. Mas, de final, atropelava, né? Eles andavam bem ali, tinha terceirinha junto, mas, quarto e quinto, fez ser nunca mais liga, tipo, eles têm um pala boa pra andar. Os caras não me ligaram, né? A cara também ali, esqueci o nome deles. É, nessa época aí, 25, 30 anos, até não tinha onde acelerar, né, mano? Tipo, era na rua mesmo ou não? Mas com tripa, Pascual, né? Você é feio, bem feio de uma turma acelerar. É, que a turma é mais barata, porque andar na rua com tripa devia ser embaçado, né, mano? Mas, óbvio, era 30 centavos, né? É, velho. Chegava pro camasseio, motor no 8 seco, e tirava pro arrocar. Acelerou pro Tchê Caveira na marginal? O Tchê Caveira também era bom de acelerar na marginal, ó. Era bom, né? Era bom. Era bom. O SPP é bom, né? Era mais longe, feijando, tudo bom. Aí, vamos pro Cadu Apezeiro aqui, depois vamos pro Cadu Opaleiro. Vamos ver, vamos ver o que tem do Cadu aqui. E aí, Cadu? Fala um pouco do... Da Cadu Racing aí, nasceu com o meu pai também, igual o Rogério, ou não? Meu pai, ele sempre teve oficina. E eu comecei lavando peça, né? Comecei do começo. Meu pai fazia muito motor e ar, na época ela tinha muito... Era Belina, Corcel, Fusca, Kombi, essas graças. E eu lavava todas aquelas latas, pintava, e ele montava ali pro Gertinho. Mas eu sofri, viu? Só enxergar os meus ovinhos, assim, ó. Ficava tudo preso pra lavar peça. E aí, começou mexendo nos carros pra você mesmo? Fazendo puxadinho? É, então. Aí, eu... Nos meus carros, primeiro. Ele puxava lá, põe uma quadrigete, solexquinha, aquela solequinha da Alfa. Era um comandinho. Na frente da minha oficina tinha uma oficina em Valemão. Ele tinha muito xerique na área, sabe? Inclusive, ele já tinha injeção eletrônica no carro dele. Porque ele trouxe essa... No Brasil, né? Na tecnologia, ele trabalhava na Bosch. E foi o primeiro confusado, assim, que eu andei, cara. Cara, eu saia até lágrimas, olha. Que ele passar tão pontua e tal, com injeção. E um xericão com quase um pra cá. Pô, tá me lembro. Noventa e pouco. Ah, eu tinha lá uns dezessete anos. Cara, era... Era inesquecível, né? Mas comecei. Aí, meu pai sempre fez carro original, né? E eu sempre funcionando nessas porcariadas, os amigos. Era chevette, põe a carbole de opala, sabe? Essas coisas. E foi, foi, foi. Aí, comecei no meu zopal. Não sei, sempre tinha opala no comando, com o Weber. Seis em dois. Ia pros rachas. Então, quem viu você mexendo com os opalas hoje? Tem um passado de opaleiro. Quem conhece da época, né? Sabe que... O Cacá que tomou couro e tal, já conhece. O Cacá ia, ele já andava interlato. E a gente se encontrou na estrada nessa época. É mesmo? Com o GTS prata dele? Era um GTS, uma saveira vermelha, que eu lembro que veio pra acelerar também. Ah, tinha uns três, quatro carros na turma dele lá. Mas foi legal. Vamos ver, então. Vamos ver o... Pra ele não foi tanto. Tem até um videozinho aqui. Cadê? Cadê? Do Cadu? Cadê? Aqui, ó. Do Murilo, aqui, ó. Esse vídeo tem mais de 10 anos, né, Cadu? Cara, tem demais, ó. Tem mais de 10 anos. Não só que a gente tava passando era, acho que era... Não sei se era H&S, hein, velho. Aspiradão. É. O Murilo é cria da casa, né? Esse carro fez sucesso na arrancada, né, ó. Esse carrinho teve uma época que andou bem, cara. A gente quase foi campeão interlado. Faltou pouco. Na época tinha... Pedinei. Nenê. É, só os feras, né? Samuca. Era bem legal, cara. Era bem mais difícil. É, na verdade, hoje em dia, na arrancada, categoria mesmo, tá fácil, né? É, hoje é um aspirado, né? Aspirado não está caro, né? Porque é tudo no pelo. Então, você não anda duas, três corretas sem trocar um cabeçote. Você tem que ir experimentando para ganhar uma potência, né? Não tem. E aspirado é um negócio meio ingrato, né? Tipo, você... Você muda alguma coisa, você pede os cavalos para achar ele de novo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, mas era legal, né? Isso aí, ó. Coletorzão Spies, comprei do... Quem me vendeu esse coletor foi o Roberto da Gaias. Ah, é? É, isso aí é alemão mesmo, Spies, ó. Ele apareceu um dia na oficina que saiu na mão e falou, Ai, Cadu, ah, temeu, né? Se pegar umas peças dessas loucas aí, eu vou usar porque eu não sei, mano. Dá esse mesmo. Ah, é esse mesmo. Dá aí. Deixa aqui. Cara, é bem legal. Olha lá, o único datalog que a gente tinha era o... 90. O Contagiro, né? Ah, assim, é. Aqui tá de 90. Aqui já é, já é. 90 já é, né? Cara, na minha época, a data log era vela mesmo. Vinha lá na Bandeirantes, lá de quinta, pregado, desligava lá na estrada, encostava, tirava as velinhas e troca de cães na pista mesmo e... Aí não era a HES, não. Aí é uma... É esse pro, né, ó. É quando a gente passou pra... Pra Futeca, né? E o Murilo, não quer mais saber da arrancada, não? Ah, o bicho gosta, né? É? Ah, é que negócio, tá muito caro, né? Mas fica inviável pra alguns, né? Mas ele gosta, o Murilinho. Jogou nóis muito aí. Tinha... Tinha habilidade, né? Tocada. É, aqui é um rolezinho na rua? Ah, isso é lá no bairro ali, é lá, louco lá. Correia o vizinho assim inteiro, que esse barulhinho aí. Esse vídeo aí é do Enorme, ele que cedeu as imagens pra gente aí. É, porque o Enorme era madrinho. Uma vez o Enorme comeu 40 McDonald's na minha casa, na oficina. Sério mesmo? O quê? Tem umas fotos, eu vou te mandar. Caramba, mano. A gente pegou aquelas caixinhas, não era Big Mac, era aqueles... Hamburguer. É, o X-Portezinho, né? Pegamos todas as caixinhas, chegamos e compramos uns 70, se não me engano. Temos aquela pilha assim de caixinha. Mas o Enorme comeu uns 40, acho. Mas o Enorme comeu uns 40, acho. Ah, era baratinho, era centavo, isso aí. Moleque, cara de fundo. Então, nós temos umas piradinhas, vamos com um turbão agora. O carro do Tiaguinho. Tiaguinho. Ah, isso aí, esse... Torpo C é um desafio, né? Tem uma categoria difícil, hein? Um 84771. Ah, essa categoria é ele. Seu José Lima aqui, ó. Tio Lima. Você tem alguma preferência de carro pra fazer ou não? É aquilo que aparece, você manda bala e... Caralho, a gente gosta de desafio, né, papai? Ó, é que nem o Tiaguinho quando ele bateu na porta, ó, acasou, puta, eu quero trazer o carro. Eu falei, demorou, pode fazer. Tanto que eu ainda falei pra ele, ó, vou pegar seu carro aqui e você, não quero nem pegar o outro, né? Porque é um carro que, cara, é desenvolvimento de forma. Tô, eu vou bater um recorde de onde você está pensando. Ó, é, então você sabe que eu já sofri na primeira e segunda, mas não é aquele pilhinho, né? Não, você acompanhou a gente no Dino, né? Eita, mas... É, testa aqui, testa, cara. Acho que o carro que mais conseguiu no Dino, não vou faltar no Dino. Deve ter recorde, cara, de passada no Dino, acho. Gostei, né? Tira a vez. Testa aí, se testa, ela termina, então o comando com o Réper pra cá e... Muda 5 cavalos pra lá, 10 pra cá e sai. É assim, se lenga-lenga, hein? É, ele tá nessa potência de em torno de 450 cavalos já faz anos, já, né? E você vê, é aquilo que a gente falou. E o tempo vem baixando, a cada prova, né? Ele vai melhorando, né? É, bem melhorando. E as pistas também vem melhorando bastante. Sim, é. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, é. Vamos resolver o andar. Ah, tremendo. É, né? Esse carro a gente andava também, tanto com o recorde dele até hoje, né? É, perto de casa, né, cara? É, o Vandão tá perguntando, tem categoria fácil? Ah, tem. Tá olhando, mano, que bancada é fácil. Tem nenhuma, não, mano. Não tem, não. Mas é legal, cara. Vamos ver mais aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. É, tudo bem, tá? Tudo bem aqui, ó. Tem uns 6 e 7 aqui do Cadu lá em... Do Davis. Tremembé. É, faz tempinho isso aí, né? Faz tempo. Essa foi a primeira prova do Race Valley aí, né? Na verdade, eu não tinha nem começado o campeonato do Race Valley ainda, né? É verdade. É legal isso aqui. É bom, né? É bom, né? Cara, é boa. Planilha? É boa, tem que ter pra frear. É boa, é boa. Hoje o importante pra gente é frear, porque os carros não vão ir muito, né, cara? É a mesma estrutura. Sim, é. A estrutura do lugar é boa. O acesso é com... É uma pista legal. Aqui agora vamos falar de potência, ó. Carro de mil cavalo aí, quatro cilindros, você também foi um dos pioneiros aqui, né? Aqui tem um... Ah, tá. A gente trabalha nesse motor pastouco, né, pastouco? E... Isso tem muita coisa já, né? Apesote, comando, turbina, né? Vai embora o negócio. Aí é o Asta, né? Esse é o Asta. E esse carro aí? Tá andando? Esse carro tá parado aí, o Alex tá... Deu um ventinho aí, tem de fim e tudo aí. Sei. Mas tá lá, volta em breve? Volta, volta, tá com prontestas tudo aí. Ah é? Tá fazendo uns upgrades? É, mas tá melhor de novo. Tem que andar. Agora tá melhorando as pistas, né? O nosso começo é a Asta, né? Não sei se eu não vi a data desse vídeo aí, mas vai que ano que arda. Faz uns anos já, né? Esse é um carro legal também, a gente partiu lá e falou, tipo, ah, vamos sair do boa, vamos pro GM, né? Fora! Abraçando também. Cara, é um carro assim... Caralho, dá trabalho de fazer, mas... O motor é simples, né? Tão fácil quanto o AP, assim, né? Bem legal de fazer esse carro, né? Motor bem legal. Em termos de potencial pra ganhar o mesmo do AP, o que que você acha? Assim, cara, aí assim, ó, a gente tem bastante referência desse carro, né? A gente passou bastante com o Clip, desse 572 e com o Frisolare, né? É, é bem parelho a potência, sabe? Gira igual também, né? Eles falam que GM gira mais, então, mentira. O de Frisola vira 10.000 também. Com potência, tudo, nesse carro também. E essa potência vem ali, sabe, pessoal? É coisa de 50 cavalos pra lá pra cá. Na época do Grisola era um pouco mais forte. Né, mas não é... Tem essa... Tem aquele mito que o GM é infinitamente mais potente no... Pode ser que agora trabalhando mais esse motor, né? Pode ser que melhore mais, com certeza vai melhorar, mas... Se chegar no nível do motor, o Cacá... Não, o Cacá já tá em outro nível, né? Porque ele já trocou bloco, tudo, né? E aí já... Já é outra... Já dá pra abusar, né? Aceita desaforo. Aceita desaforo, é. Esse motor já quebrou duas vezes. E sempre quebrou o bloco, né? O bloco... Ó, aqui em 2016 foi recorde dele, hein, no Velopádio. Foi de 7? Não sei não, vamos ver, tá? Aqui tem o recorde, aqui, ó. Ah, teve uma época que tinha uma brilhice, hein, se deu... Esse carro é bom, cara. Ele é de alta ali. E também. É? E andava com quanto de pressão aí? Cara, esses caras eu sempre andei com 3,7kg, 3,8kg. Pouca pressão, hein, Alcadocê? É muito conservador, hein, mano? Hoje em dia nem turbuceta andando com isso daí mais, né? Fala aí, ô pombo. É que a ideia, Pascoal, sempre foi virar, melhorar mais na técnica do que apelando, entendeu? Mas não tem jeito, né? Tem uma hora que tem que pôr questão, né? Fazer. Tem que andar junto, né? Tem uma hora que aperta o negócio. É, hoje o troço tá violento, né? Eu continuo meus 3,7kg aí, mas vamos ter que dar uma coitadinha. É mesmo? É, mano. É que aqui é o Mizukami, aqui, ó. Foi o primeiro 8-valvular entrar nos 8 segundos, né? É mesmo, né, mano? É. O V0 foi 50 vezes, né? Foi 2016 também. É. 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 A última puxada eu já tinha dado uma apertadinha, mas não conseguia mandar. Esse daqui é os 8 e 4 do Grizzolari. É, super legal. Então em termos de potência, é mais ou menos igual os dois. O AP e o Chevrolet. É que o Aço é um carro bem mais aerodinâmico, né? Então um de alto ali dá uma diferencinha, né? Queiro não dá. E pra botar no chão, suspensão? Ele é um pouco mais pesado. A suspensão é bem mais legal que o do AP também. Bem legal. É um mais moderno, né? Não fala mal de AP não, né? Não, tu fala sempre. Não, não, não. Eu vou ficar chateadinho. É que nem você pegar um G5, né? Um G7, um V, se você olhar a suspensão, não tem nada a ver. V, o antigo G4. E o transversal também, né? É, sofrendo no começo. Oito, quatro, oito, sete. Agora a gente tá vendo aí o G6, o sapinho, o sapinho. É, vai ser evolucionado. E vai, olha, vai ter um, tem suco pra tirar. Com certeza. Se eu colocar um do mal, tu que anda, né, cara? Puta, oito segundos e meio de APzinho aspirado? Fala aí. Tem que tirar o chapéu. A gente participou bastante desse projeto com ele e, olha, dá um orgulho, um orgulho muito legal, assim, de ver. Não, é, cara, é muito fracão. Até aquele DO também, transpirado dele, olha. Anda muito com o carro. Parece um carro lá. O carro ficou sensacional. O DS. Foi espetacular. Ficou, ficou bonito e canhão, né? Eu tava lá, eu tava lá com ele, bateu o recorde. Primeira vez que bateu o recorde. Não, não é a primeira vez que andou. Primeira vez que bateu o recorde. É, na outra prova. Eu tava lá com eles. Pô, foi muito legal. Nasceu bom o carro, né? Nasceu bem, nasceu bem. Eles tiveram cuidado pra montar o carro e pra fazer o negócio. Fizeram com carinho, assim, sabe? Mas tem que ser, né, cara? O carro de competição é detalhe, né? Eles fizeram muito com carinho. Da mesma forma com o do Sapinho. Sim, o do Sapinho ficou legal. Bem bonito com o do Sapinho. Outro que a gente também participou desde o começo. A gente gravou, inclusive, vídeo. É um dos vídeos mais vistos do canal da Metal Horse. Foi um que a gente fez com o Sapinho e com o Beleza. Explicando os detalhes da montagem, o motor transversal. O que que ia ter, o que que não ia ter. Foi bem bacana. Aí foi outro carro muito levantado. Ah, você fez o do Sapinho. É, já que acha também, né? Sapinha é das antigas também. Com o Caco Velho aí. E aí, agora, você tá nesse novo desafio de fazer o Pala TT, né? Entrou numas buchas, é fudido isso daí, ó. Entrei na briga primeiro, ô Pascoal. E como que foi esse desafio? Agora ficou tudo branco. Ah, cara, eu vou falar pra você. Eu sempre gostei da TT. Inclusive, quando os irmãos, no caso, assim, eles já andavam lá pelo Julieta. Eu sempre torci, sempre assisti a Carmo mesmo, né? A TS, muito bacana. É, eu sempre achei legal essa categoria, né? Eu sempre falei, pô, eu tenho vontade de fazer um TT. Mesmo se fosse um Chevette com a pé mesmo, né? Eu achei muito legal o tipo do carro, né? E aí, deu certo, né? Fazer o carro deles. Mas é um desafio, né, cara? Esse primeiro ano aí, até me organizar, tudo, né? Porque, poxa, chegou um monte de Opala na oficina lá e eu só tinha peça de AP. Treinamento de AP, eu falei, ó. Então, até me organizar, isso é tudo, né? E organizar as peças aeadas, né? Porque AP, se comprar um comando special order, alguma coisa, não tem na prateleira, né? Então, tem que encomendar, demora, bielo, demora, tudo demora. Mas tá indo, agora já montamos carros, né? Ir pra cima de uns carros igual do Julieta ali, é... É osso. Pauleira, né, mano? É, pauleira demais. Um carro desse aí tem brincando de 1.500 a 2.000 cavalos, né, mano? A gente nunca mediu com pressão nada, sabe? Porque até no Dino, também, é na cara. O troço é estranho. Eu não me acostumei muito ainda. Aquele cardão virando ali, eu não sei, dá um medinho. Olha, é bem legal o carro, cara. Pra mim é tudo novidade, né, Pascual? E já tá colhendo uns frutos já, né? Tipo, entrou nos 7 segundos, tem até a puxada dos 7 segundos, vamos ver aqui. É, virou um 7 e 8, acordou, né, hein? Com esse 4 porteiro ainda, é diplomata, né, mano? Cara, e foi bem, foi uma puxada assim, bem forte, pressão e tudo. Dá pra melhorar muito, né? Mas a ideia, assim, no começo também, Pascual, era a gente conseguir andar, né? Pegar o que tinha, montar e desenvolver, né? Porque não adianta também já querer bloquear nos carros e não conseguir dar o passado, né? Então, pra gente conhecer também os carros, tudo, é bem legal, cara, mas é top esse negócio, né? É muito diferente, né? Suspensão. Aqui é o Uberland, aqui, né? Uberland. É legal, né? Esse bicho anda rápido. E é muito mais pesado do que um diplomata, do que um em duas portas? Lá, não. Pesado, esse carro é pesado. A gente enxugou tudo que tinha nele, mas... Tem uma estrutura boa também, né? Esse tipo de carro, né, Pascual, já tem que começar construindo, pensando em tudo, né? E... Sei lá, acho que os carros mais antigos que foram construídos já... Não tem os canos de cromo, né? É um movimento mais antigo, né? Não, e andar com esses rojão aí da Julieta... Mas não chega lá também, Pascual, tem que trabalhar. Eles estão 10 anos com esses carros, eu tô um só. Tem uns aninhos ainda? É. Tô gatiando perto do Wilson, mas... Tem que trabalhar, cara, não tem outra palavra. Não, é legal, né? Quem ganha a gente, né? É o espectador, né, mano? Que vê esses bichos aí... Que é o que eu falo, tipo, meu, se ele não bate um recorde e anda sozinho, vai pra casa e, tipo... Agora tem lá um cara do lado lá, o recorde não se torna tão importante assim, né? O negócio é ganhar. Aí o Celso também, mano, é outro rojão. E aí, você acha que entra nos 6 segundos esse ano ainda, esses TT, não? Ah, não. Não fala mais nada, né? Porque... O negócio evolui de um jeito, né? É, começa os fusíveis, né? Nos motor, né? Tá resolvendo, né? Aí, agora tem a mulher na parada aí, né, mano? Esses banalte aí, faz em terceira ou não? Às vezes terceira e segunda. Mas é legal, né? Aquela prova de Race Valley que o São Paulo branco aí andou lá. Se empinava pra caramba. Pode crer, né, mano? É muito, pode crer. Não é o certo, assim, mas... Mas é bonito de ver, né? Aquela última lá que empinou, que deu no chão, lá ficou bonita. Tinha que vir na oficina depois. Estraga o que faz, cara. É? Boa. Entorta, puta. O suporte de coxinha, assim, amassa, assim, ó. Parece papel, cara. Mas esse daí é dos 3kg também ou põe mais? Conta aí, conta aí. A gente não chegou nesse patamar aí. 3kg. Ah. Não, não chegamos. Nem dá uma puxada do 7,8 no Velopark? Imagina. Não chegamos no 3kg ainda. É, conversinha, conversinha. Que turbina que usa aí? Turbina de quantos milímetros aí? 100 milímetros, não? É, agora a gente tá com uma Garrett, né? Uma... 55? GTX 55. É quantos milímetros, a gente? 98. 98. Dá pra colocar a cabeça lá no rotor, né, mano? É impressionante. Não a do popô, né? Mas... Uma menorzinha... É, porque a gente... É o que eu falo, né? Primeiro a gente tem que fazer o carro largar, né, pessoal? Não adianta pôr 3,5kg, 4kg no carro, você não larga. Então a ideia nossa não é isso, entendeu? Apertar tudo de alta. Primeiro a gente tem que andar rápido, né? A gente tá mexendo muito em embreagem, né? Mordecedor, barra. Pra fazer o carro tracionar rápido, né? É, porque não tem wheelie bar, não tem nada, né? Então, tipo... Bota, querendo quebrar e quebrar tudo e... Embreagem, né, mano? Tipo, tem um monte de coisa aqui. E tem que estar tudo casando pra vocês. Muita coisa mesmo. Parece que é fácil, mas... E até tem limitação, né? A gente contribui de tração pra largada e... Não. Não? Você consegue... É a vontade. É a vontade. É tudo bem liberado, até demais. E essas turbinas, você acha que é isso aí mesmo? Pode ser essas aí, ou você acha que teria que... Ah, cara, se você comparar lá fora, né? Que tem uns carros que tem esse pneu aí e vira rápido. Tem turba até menor. Sei lá, seu caminho. Eu acho que hoje tinha que ter limite, né? Porque fica essa quebradeira aí e... E aí o cara que quer entrar na categoria, né? O carro novo que quer entrar, o cara começa a ver isso aí e já... Pô, vou ter que pôr puta dinheiro e o motor já vai que explodir na primeira puxada. Então, não sei até onde que é viável isso aí, né? Eu acho que a categoria que tem limite, gente. Pode alimentar. Eu acho que dando uma boa diminuída em duas, três provas, estão virando a mesma coisa, né? Com menos potência e começa a... Um exemplo disso vivo é a Turbolight hoje. Voltaram pra trás... E tá quase atropelando a... Não, já atropelou, né? Vamos dizer assim, o carro do Herreira lá entrou em 3.8, né? Em 4.3.8, nem o Turbol fez isso até hoje. É, acho que só falta potência, mas, cara, 8.5. Fala aí, Pascoal, mas um motor daquele, né? Sem nitrometano, sem nada? E vai melhorar, entendeu? E vai melhorar, porque começou agora, né? Então, tinha que pensar nisso. Porque, assim, a maméia, o Opala TT tá quebrando o cabeçote, ou tá quebrando o bloco... Ah, então vamos liberar o cabeçote bilhete, vamos bloco bilhete, entendeu? É, você começa a complicar mais o negócio, hein? Aí começa a ficar mais carro, entendeu? Aí começa, aí tira mais potência, aí quebra o câmbio, né? Porque o câmbio já tá sofrendo. Exatamente. Tem que mais quebrar câmbio, aí vai pro câmbio. Entendeu? Então, não tem fim o troço. Era mais legal voltar pra trás, aí o cara fala, ah, mas o meu turbo custa 40 mil, mas quanto custa o motor pra fazer? É, quanto custa um cabeçote que não aguenta uma prova, né? Tipo... É uma coisa, três, gente. Em duas provas, ele comprou duas turbinas, né? É, assim, é uma conta meio... Sei lá, cara. Se não vai fazer isso, vai dividir outra categoria, né? Só que, assim, regulamento é o cara que tem que ser macho, quanto eu vendo. Exatamente, é. O cara tem que chegar lá e fazer... Não, olha, cara, esse turbo, essa turbina aqui, esse metanol, e acabou. A gente sempre discutiu. Pode chorar, espernear, e acabou. A gente sempre discutiu aqui, o pessoal concorda. Falta um domo lá, cara. Falta um Bolsonaro, né? Não, eu falei o Bolsonaro. É uma pessoa coerente, mas é um negócio coerente. O que você falou? eu vou liberar um pouco, o Pint, quantas pessoas vão ficar no TT? Um? Não, vai ficar um ou dois se ficar é que nem a TS foram liberando, liberando é isso aí se o Opala tivesse que andar com o motor cabeça de Opala hoje, ia estar não, calma é mas cara, quem quer gastar uma fortuna hoje com um projeto que se der certo o Fernando Leme está sofrendo a gente está desenvolvendo mas pode chegar na pista lá e não dá certo o modelo chegou na pista então assim, sei lá, é restrição se nos Estados Unidos o Grandão, na categoria promônio eu acompanho pela internet o Grandão me falou uma vez que no mesmo ano trocou a turbina três vezes, diminuindo a turbina que competição legal até pressão pressão de turbo acho que dois quilos nos Estados Unidos um país que é milionário padrão de vida dos caras aí no Brasil aqui Deus dará eu acho que tem que andar pra trás só que na hora de fazer o regulamento é o que você falou tem que ser um cara macho que entenda também não é o Zé Arruela lá que escreve lá e aqui o que você falou a prova não é o caminho fazer isso aí é a divisão da turbo se tivesse que tirar a função seguinte parou na turbina desse tamanho sem nitrometano o que que é? esse preparador aí e outra também esse negócio de nitrometano eu na época fui contra porque a fiscalização é falha é não porque eu não gosto eu se ficava refém refém do nitrometano é ruim também é caro é tóxico tem que ficar medindo toda hora aquela merda lá então assim ó metanol puro pum pum tchau tá bom muito mais tranquilo só que chega na hora da fiscalização não é legal é entendeu a gente perdeu corrida cara no Velopark por causa do isolário porque tava um pouquinho sujo mas não tinha até o professor eu falei cara não tem nitrometano mas eu não posso te liberar ah então porra cara o que a gente gasta o que a gente se é pra chegar lá e então assim acho falho é mas é que tem até um negócio melhor e e aplicar uma multa pesada pra quem tá roubando né aí o troço funciona lá nos Estados Unidos é exclusão é então mas na primeira vez pesada a multa rescindiu eu acho que mexer no bolso de certas pessoas não vai adiantar né mas na residência não é exclusão se você ficar fora você vai ficar um ano sem na hora que você voltar se você é mais é três anos na terceira exclusão você não entra mais mas tem que tem que ser na ditadura cara é isso aí é que é que senão o pessoal de lá de baixo vai falar que queria isso que queria aquilo aí a gente fala cara vamos pensar quantos TT tem guardado aí Pascoal sei que é mais anda mais o Tom lá que faz os carros ele já fez mais de 50 TT fora os que estão andando na rua né ele já fez mais de 50 TT quer dizer cadê esse monte de TT que ele fez mas quem que vai colocar hoje no TT 500 mil não quem é pra começar né vamos falar assim o problema do carro hoje é montar o carro é montar o carro é a parte barata você for botar na pão do lápis montar o carro é a parte barata o complicado é você competir em nível competitivo mantendo a folha do talão de cheque ali é suficiente então tinha que pra manutenção tinha que pensar nisso pro futuro né é isso aí quando eu tava lá atrás obrigava a roupa pra ter carro mais original pra fazer nos clientes puta só que eu tava na primeiraidade o cara ia de rua naquela época ó virava bastante o mundo brincava ninguém quer ir lá pra ser saco de pancada né você vê a street uma categoria bem limitada mais ou menos porque já pode limitável fica caro também mas se segurasse mais a street ia ter muito mais carro também tenho certeza e você vê até a ST a categoria turbininha tesão de categoria você também eu acho que não você também tá certo limitável eletrônica limitável turbina combustível acabou e cara é o que funciona eu acho que tem que partir pra isso aí e nitrometano hoje você usa muito ou cadu? não usa nada cara não usa nada? nos PT não tem nada ali não? aquele fogão é só no tem nitrometano mas tem pouco tem pouco? quantos por cento? o cara tá perguntando aqui no seu ou não? cara Pedro Vitor aqui mas eu tô querendo andar sem já estamos nos projetos pra já andar puro cara se nos Estados Unidos os caras naquele motornhão puro e funciona por que não funciona? põe uma expressão para de se usar esse 3 que ele passa e por 5 exatamente a turbina 98mm tem que pensar de alguma coisa é que assim nitrometano é um troço muito instável entendeu Pascual? então hoje tá 20 graus amanhã tá 30 amanhã tá 50 o combustível não tá igual entendeu? aí começa a quebradeira sabe? informada demais sei lá é legal é bacana mas se puder andar puro é melhor eu prefiro agora vamos agora vamos com o Jabazinho aqui que se não peraí peraí vai andar no Race Valley a gente? é cadê? 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 pessoal só falar que que é do Race Valley que tem um desconto nesses hotéis aí credenciados aí ó ó quem chegou aqui ó Celso Camargo hein esse é o chefão da TT esse é o cara Luiz Fernando Rocha tá falando 5% tá falando que você tá mentindo aqui mano Celso Camargo quanto tem de nitrometano no seu palão Celso? fala pra nós aí ó é e 3kg de pressão também o Celso acho que anda um pouquinho mais né de primeira? Celso Camargo também já foi cliente da Allen né ó ó ó ó ó ó ó ó 7,6 4 corda preto o Celso começou o Celso começou de AP mano tem um vídeo dele de AP aqui ó é apeseiro aqui depois traiu traiu a nação apeseira e foi virou opaleiro aí não parou mais tipo igual o Cadu o Cadu já começou de Opala né opala é legal o Celso falou que usa 10% ele prometeu ó o Celso falou que usa 10% hein mano e pressão de turbo ó Celso conta pra nós aí mano conta pra nós acho que ele vai copiar o Cadu já quer copiar ele tá anotando aqui pra vir pra cima hein mano a única coisa ruim do Opala é empurrar o Opala é pesado quatro portas então esse físico mesmo aqui ó vai pra frente vai pra trás tá trabalho quatro portas então é jogo duro cara aí ele tem expulso aí se perce um pouquinho o volante e esquece quanto que pesa o Pan Quartes 1.460 é pesado ó quatro quilinhos Celso quatro quilinhos é bom né tá mentindo ou não vou chegar lá Celso vou chegar ah não sei se ele tá mentindo ou não vou falar isso até o que eu sou eu sou técnico não tô tomara que ele tenha eu falo que eu ando com 3,7 no caso do isolado não falo que é mentira eu ando com 4 de fumaça né aí não manda tá vendo acredito é quem quer tem gente que já viu meus vloggers tem gente que sabe que é verdade eu não vou falar os nomes aqui mas sabe que é verdade olha lá quatro quilos de quarta marcha tesão hein aí é bonito hein imagina a pegada do negócio chegaremos lá Deus quiser vamos pra mais um jabazinho aqui que vamos pra jabazinho calma 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 cadê 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 na garage 19 fala galera boa noite a todos estamos aqui novamente na garage 19 race em Maringá no Paraná aqui é o Azugir que vos fala estamos aqui pra trazer mais algumas promoções aí de alguns produtos que nós temos em estoque que possam servir e agradar vocês aí é logo na sequência vai passando as fotos do produto aí e mais dúvida entra em contato com a gente rodapé tem um contato telefone whatsapp e o e-mail começar com o produto aí que tá sensação de venda que é o virabrequim de curso o motor AP 95,6 milímetros produto original German né aço forjado mancal standard biela standard ponta do AP já pronta produto é usado porém em ótimo estado um precinho aí de dois mil e duzentos reais a unidade parcelo no cartão ou faço um descontinho aí pra pagamento à vista quem quiser só dá um grito pra gente aí vou ter também polia regulável do comando do do GM né do motorzinho VHC Celtinha Corsa né consigo fazer 389 reais vamos ter polia roda fônica da Expert essa eu tenho mais de uma faço 339 polia do comando também do Fiat Seville da Fulltech dá pra fazer 379 reais e vamos ter também os corpo borboleta da Fulltech 70 milímetros fixação V-band entendeu é 539 reais precinho aí pro pessoal aproveitar aí o início de final de semana aí entra em contato WhatsApp telefone e-mail tá aí embaixo aí tem o site nosso também pra fechar aqui vou passar pra vocês o que eu tenho aqui é câmbio câmbio AP forjado da marca Steel Parts câmbio usado aí bem aí bastante gente usando tem resultado tem aguentado eu tenho aí umas duas ou três árvores que entrou pra gente uma negociação aí primeira segunda terceira e quarta vai dar pra fazer aí primeira quarta se o cliente quiser precinho excepcional pra esse final de semana aí também pra liquidar é apenas 2.500 reais produto novo na caixa eu tenho algumas relações aqui que se o cliente entrar em contato a gente passa pra ele né e ele vê qual que agrada melhor pra ele gente acho que é isso daí garage19reis.com.br precisando é só chamar um abraço quem está voando ali é quem passando lá em cima aí voltamos aqui voltamos não pode me aparecer estava falando mal dos caras estava segura ó o Diego Lise está perguntando pro Cadu do Camaro do Cris como é que está aí o Camaro do Cris está na fase de acabamento o carro é magnífico é lindo eu fui lá ver o carro pessoalmente é de cinema quando esse carro aparecer na pista vocês vão gostar é top o pessoal perguntou também na cara a cara mandando no Betine fazendo a montagem da mecânica tudo tem que fazer alguns testes como tem dinamômetro tem tudo e está perto de Cascavel do Heraldo eles querem fazer bastante teste para ver se vai dar algum pepino no motor é coisa nova é desenvolvimento e aí você está fazendo o Opala que era do Diego lá com o motor é o Opala está comigo na oficina a gente tinha feito na época dois motores tinha feito esse 24 válvulas que está na carro e a gente tinha feito já o 12 válvulas que na verdade a gente começou a fazer um bloco porque a pessoa de Opala sabe aí já mudamos o negócio mudou agora é um bilite inteiro e estamos montando também e quem que vai andar nesse é o Cris é dele aí ficou para ele o Márcio tinha comprado na época e a Carva tinha aquele monte de problema de chassis ele eu quero andar e acabou comprando esse carro então pronto mas aí foi conversado com o Kiko lá e fizeram um chassis novo da Carva que ficou espetacular também e aí tomaram assumiram a Carva de novo de montar não tem como tem que montar aquele carro é aquele carro tem a história aquele tem um fã-clube cabuloso né mano então assim chega a dar uma desanimada as coisas que acontecem mas mas aí o Márcio falou não vou montar e fizeram o chassis lá tudo já que anda também pessoalmente ficou bem top anda quando será sabe não é uma coisa difícil falar né cara você pede uma conexão do Meta Horse fala que vai chegar amanhã chega até uma semana é mesmo vai tem que se livrar vai jogando tá louco vai empurrando o troço brincadeira chega na hora mas é que negócio atrasa uma coisa atrasa outra tem como falar um dia depois dos testes viu que tá tudo pronto tem que treinar com o carro porque é um carro novo um chassis novo tem que acertar a suspensão é que eu sempre trigo com o Márcio a hora que a gente larga né pra onde será que o pala vai vai pra lá graças a Deus tá indo reto e o Camargo XTM anda antes do aspirado ou não o que você acha não o TS anda primeiro é o XTM tem que terminar o motor tem que fazer o carro inteiro né não é fácil mas o carro é lindo o carro você vai ver Kika lá entende do troço já é caprichou ele é caprichoso ele tem dado uma mão boa pra gente aí em parte diferencial suspensão tá acompanhando a gente na pista né pra auxiliar ali né a gente conversa bastante fala com muita ideia legal isso aí né cara é mais uma cabeça pensando tá tá fluindo Anderson Liegel e aí Anderson tá nos States lá mexendo no carro do do Rodejan né ou já voltou tá por lá ainda não deixa eu ver quem mais tá aqui o Nelsinho Nelsinho homem dos regulamentos do Paraná já reclama pro cara aqui Nelsinho deixa eu escrever esse regulamento aí Nelsinho pô me inclui na croncheta aí que eu vou vou dar uma canetada Pedro Vitor tá perguntando se é biturbo o XTM duas de 98 lá não você quer mandar um motor pra NASA vai pôr duas asas o Anderson tá falando que tá lá nos stakes ainda deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver o que mais aqui Agne Juvenil Bernardo Alcântara Celso Camargo tá falando que vai tá no Race Valley aí ó vai tá com quantos carros também no Race Valley lá a galerinha hoje tem quantos carros de arrancada nativa lá na nativa mesmo quem anda sempre é o Brizolari no Japa o Deixão o Jamanta tamo terminando o carro dele aí tamo finalmente aí vai voltar a andar bonito está praticamente pronto assim tem um outro menino que anda de B lá o Matheus que anda anda mais de 200 metros e os foram os foram semelhantes semana de arrancada então é loucura toda semana não tem mais dessa e com esse monte de carro praticamente você só mexe com uma arrancada ou não se você faz carro de rua ainda não não sobra tempo não eu faço carro de rua ainda tem os meus clientes antigos né cara ele é ele tem os carros de rua ou você fica na arrancada ou você faz carro de rua não dá mais a gente atende né porque tem cliente muito antigo né então você acaba fazendo tem que deixar o carro mas cara é tá apertado o Zopala toma muito tempo Pedro Vito tá perguntando e o Chevette do Zé você tem dado uma mão ou não como é que é a gente todo mundo ajuda né se depender da gente a gente ajuda sim o Zé Louquinha conhece ali do negócio o carro dele é bem legal também dá gosto de ver né um troço que vai fazendo e vai dando resultado o carro do Zé é sensacional é sensacional e ele conhece o carro né depois que eu comecei que eu entrei com os irmãos assim e a gente ficou mais próximo assim né e comecei a acompanhar ele sempre com a gente na corrida cara ele é é piada aquele cara dirige o cara topa dá pra falar que o Zé é um cara estamos querendo ver ele do lado do Brian já já tem que pôr tem que pôr tem que pôr tem que pôr só quem está aqui Leonardo do Vale da TTB 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 você não fez nenhum ainda não TTB não nem TST TST também não não olha lá olha o Glauco Glauco também é de lá né isso é das antigas isso é das antigas então fala aí acho que ele tem uns 30 anos esse é famoso mesmo na hora que ele vai dar partida ele desmonta tudo desmonta tudo vou pintar não sei o que aí já não anda nunca mais esquece na época dele eles voavam tinha que ter mil cavalos na época na época do Hernani 2 mil é isso aí imagina hoje 3 mil não foi nem cosquinha atualizou muito o Gui Ribeiro tá falando Dire Man é esse mesmo né mano Nicolás Garcia falou que todo mundo se ajuda esse é o gringo mano o gringo é a promessa da DTC falou que vai apavorar vai acabar com tudo aqui quero ver ele soltar a embreagem é mesmo tá faltando aquele negocinho atrás do banco ali achou que é fácil tá tudo aí viu gringo é tudo ali é esse pezinho aqui o resto depois não tem mais o negócio pirado só põe no marcha e acabou e você anda uma uma cara de DTC né aquele amarelinho seu né o meu era B o seu era B era Light na época ah era Light né em 2005 eu fui campeão internado era Light né tinha um escapamento mas era era tipo uma só que a turbina era maior né era um HX40 andei andei bastante era legal hein 3Dzão ali 3Dzão ali 3Dzão 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 final de reto em Curitiba lá eu vim olhando o hallmeter assim olhava pro pirômetro e ia rezando porque ia quebrar a cubinha a cubinha ó o gringo falou que já achou um 1,9 nos 60 pés 1,9 60 pés hoje em dia é um 7 o gringo ó o standard tá saindo de um 6 já mano é então ó o Rdjão agora veio o pica das galáxias aqui mano só tá os nervosos hein mano e o Bruno Mineiro você não tava fazendo o Mineiro vendeu o B dele é aí ele ele comprou um carro um Chevette não era? é lá da Frech é é távamos finalmente mas ele falou que vai dar uma segurada esse ano aí é o Dalmo falou que é 1,735 você tem que virar o gringo tá mole hein gringo tá a pé mano 1,9 1,9 você tá a pé mano pode melhorar é que você não vai pra lugar nenhum desse jeito aí mano é fácil não é o Turbo C é 70% a piloto é né ah é cara é tanto bom eu vi o Tiaguinho dirigir eu vi o Tiaguinho dirigir até onde que dava até mal na cabeça porque segura aqui aperta aqui puxa o freio de mão aí tem que olhar o farol e ver escorregar a embreagem conforme desce a lâmpada e solta o botão e baixa o freio de mão ferrou né ferrou né eu não sirvo pra isso aí não mano é muita é muita é muita informação ali o negócio é pé no porão e ir embora né a época que eu andei também tem que ser na hidráulica solta lá e no pau eu vou escorregar o pé aí ó é difícil mas aí que é legal né é uma categoria barata pra o pessoal de nada é barata não tem mais nenhuma né é mas é uma que tem um custo mas se comparar com o motor é é que é uma categoria que você não fica fuçando o motor mas você não vê nenhum Turbo C de rodinha gringa né todos tem né quer dizer dá um dinheirinho não é isso não é o cara gasta com perfumaria eu vou falar com isso aqui é só de conexão aqui já deixa o André por que o André tá rico só de conexão no Turbo C já tá 5 pontos a Turbo C é uma das categorias que usa menos conexão porque não tem nada o categoria que usa muito a categoria que usa muito a conexão mas arruma né desclassificou né quase não desclassificou quem usa uma mecânica mas arrumamos né você viu né tá arrumadinha agora o Arthur você tem um problema sério desde ele começando disso né da questão de contaminação de metanol né que em muita pista você não mede densidade olha a cor ali qualquer contaminar qualquer variação de cor sim o ideal para você é utilizar linha de combustível de teflon né que é a que aí você tem zero risco de ter contaminação mas o problema é que fica parado o carro sim se você trocar ele já para mas recebe né catadocina para correria aquela corrida aquela coisa acaba né tá andando lá e sempre sobra alguma coisinha em algum lugar e que vai ter alguma alteração de cor antes de começar lá que surja mesmo olha quem entrou aqui é o Newton Oliveira pistola pistola dá umas aula para o gringo para ele aprender a sair de um set quanto você virou pistola pistola também está mortinha pistola está louco faz um workshop para ensinar os caras como é que é que o pistola e o gringo estão mortinhos na categoria é muito botão é fácil a gente brinca mas eu mesmo estou na roça se eu entrar num carro desse aí se eu virar 15 segundos está se sair de 2x0 está bom 2x0 esquece e no turbo no turbo você sai de pé tochado mesmo 100% TPS você sabe que o carro do Thiaguinha desde quando ele chegou na oficina ele reclamava muito sair do TPS eu falei Thiaguinha a gente vai sair com o pé sempre 100% para não ter variação e a gente conseguiu fazer um jeito que ele sempre saia com o pé no fundo volta e roube é cravado a reta inteira que jeito que é esse conta aí estava com o controle de tração não mas é é dá trampa mas funciona funciona porque aí não muda seria mais uma coisa para o piloto tem gente que sai tanto de TPS lá e já tem muita manha disso aí bastante gente usa assim mas o Thiaguinha não vamos 100% até porque vai te facilitar a vida e funciona deu certo no começo deu trabalho mas depois deu certo é é é nossa pessoal estamos com uma hora e cinquenta de programa que é uma hora só hein mano vamos 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 encerrando aqui não caramba mano estou olhando agora uma hora e cinquenta caramba estão tudo pertinho né então pessoal vamos ficando por aqui agradecer a audiência que ficou o tempo inteiro aqui nos três dígitos aqui e muito obrigado pela presença de todos aí foi uma honra ter pessoas indústrias mais uma vez aqui né mano e se quiser fazer o regulamento pode me chamar aí vamos fazer essa reunião aí isso é sério pra quem faz regulamento fica dica pode dar comida de rabo nos caras é muita coisa assim que cara é tudo besteirinha sabe mas que acaba incomodando né e a gente como monta o carro entende do negócio né mais do que creio que mais o cara que escreve meu não custa consultar a gente né que meu vai facilitar pra todo mundo vou ter certeza pessoal né e vai ser muito melhor vai evoluir a gente volta no andar tá com o carro parado pode se interessar é meu e parar com as patotinhas os grupinhos aí né favorecer um ou outro é e pensar um todo na arrancada né eu acho que a votação tinha que ser uma votação ou a reunião tinha que ser uma pista no festival a gente vai sentar tipo vai todo mundo vai chegar na quinta-feira beleza quinta-feira a gente vai sentar tinha que fazer mesmo entendeu vou chamar a Bru vou chamar chamar todo mundo vou chamar o pessoal do meu banco o pessoal do do Julieta sentar todo mundo aqui vai sair as tretinhas com certeza é não tem jeito né cada um é anota anota analisa e fala vamos embora acho que o preparador ainda eu acho que ainda consegue tudo já mas tem que ter um bom senso né isso aí os caras fazem um negócio que tem quatro carros na categoria aí separaram uma categoria que estão andando as duas igual arrancada tá perdendo por racha tá 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 perdendo toda quinta-feira você vai internado aí tem fila eu acho que tem muita gente com o carro guardado aí te garanto que tem o maior tesão de arrancada é isso aí ó fala do força aí ó parado aí mas não não vai voltar que ele faz umas mudanças pra ele voltar a andar hoje ele vai ficar brincando cem mil pra se enquadrar numa PS hoje ele tem que jogar o carro fora não vai usar mais nada pra ser competitivo por isso que eu fiquei na categoria lá no circuito que é muito mais enquanto você se diverte mais tempo agora se ele vai andar numa categoria regulamentada tipo uma TST uma TudoC da vida ele já sabe que ele vai ser competitivo é pra hoje os 54 voltaram é isso aí agora mas eu acho que vai ter um festival lá o dia pelo menos né eu acho que o pessoal que faz o evento tinha que pegar um exemplo o Sport o Sport faz uma coisa o Sport faz uma apresentação o pessoal esquece da história da onde nasceu a arrancada a arrancada é isso de hoje o cara lembra da última prova em Novoparty só você entendeu ele não lembra daquela época de Interlagos eu cheguei a ver o final a gente andava em Interlagos eu lembro em 2003, 2004 tinha 180 Turbo Top é 180 carros eu andava nessa época e tinha treino uma categoria e tinha três puxadas valendo isso que eu falei era Turbo Top fora o resto que tinha carro ele tendo e os carros não quebravam 10 centímetros e era 330 metros não tinha teu capolão é exatamente mas claro se você tira a cor fez é você mantém você consegue mesmo a cor que tem hoje manter os equipamentos é exatamente daria pra fazer um negócio mais interessante sim mas a ideia de alguns de regulamento é liberar maior ainda é já escutei um zum 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 na Turbo que vai liberar pneu maior vocês vão dar tiro no pé também já ouvi essa conversa vai dar tiro no pé eu acho que tem que mexer em regulamento assim que nem o câmbio o câmbio da Turbo quebra eu já falei várias vezes por que não libera uma peça ability ah mas custa caro mas custa caro uma vez quebrar 5 câmbio por corrida não custa caro então isso eu não entendo na arrancada de um regulamento mas tem essa também né então exatamente também tem isso aí vai liberar um pneu maior ah mas o ronco lá fora usa o caramba da Extract lá pode cargar essa direct entendeu ele vai no Walmart lá exatamente ele fala eu não vou tocar eu acho que não tem que liberar nada eu também acho que não acho que tem que retroceder é isso aí primeira coisa tira nitrometrano pra todas as categorias que é um negócio que já viu que sem funciona entendeu tira nitrometrano agora vamos rever o tamanho dessas turbinas tem a força livre não é o carro não vou lá pra força livre turboar hoje pra virar força livre é isso aí é isso aí é boa carro novo ele gosta ele gosta aliás ele tava até disposto de ir pro força livre aí comentários tem o do pneu liberar o pneu fica nada mesmo entendeu é porque vai ser um força livre disfarçado o Luiz Chuchu tá falando pra não tirar o nitrometrano não ô Chuchu mas você também só conversa afiado também não anda mas aí é outra categoria o aspirado deixa então não é uma categoria que anda só nitrometrano 98% só né é que nem a 3S anda só pro nitrometrano beleza vamos falar que vai o turbo alimentado vamos tirar o turbo alimentado vamos deixar o aspirado é porque o aspirado se eu tirar o nitrometrano o que eu ia fazer eu não tenho o que fazer mas o turbo eu posso pra pressão eu passo de 4 pra 5kg pra 5,5kg é você tem a possibilidade eu tenho o que fazer mas o aspirado não é deixa aí tá funcionando tá quietinho mas é mas tem muita e outra essa categoria quem tem que entrar no consenso são eles também eu não ando nessa categoria não sei mas tinha que fazer no fim a T.O tirar o nitrometrano da T.O até o Celso que andava bem na época o tio Marcio também eu lembro eu acompanhava não porque vai tirar o nitrometrano vai vir 50k cadê os carros é continua o mesmo a pala até hoje que é do Israel que agora é da menina e e mais um outro aí que aparece de vez em quando o que que melhorou o Pascoal é isso daí tem é porque eles tiraram o nitro e compensaram em outras partes do motor mas morreu a categoria do meu jeito é morta o marcão da flecha aqui é o Paleiro que tá aqui também assistindo então morreu vai morrer nas categorias assim que nem a TS agora tá voltando o Castanhão você vê quantos anos o Castanhão anda cara é difícil e muda e é nitrometrano agora é nitro e muda o motor e muda e continua dois carros se tiver o Fernando o Fernando Leme três aí tem a gente lá quatro se todos estiverem andando o Fernando Leme falou obedece ou secou e agora não cada um puxando o Regulamento é muito falho o Gringo o carro do chute tá quase pronto e ele falou que eu vou acelerar um dia ainda vou colocar pro seu lado vou dar um corno no seu Gringo de aspiradinho tá só pra você parar de ficar cornetando Alexandre Silva o Alex é lá de Toledo lá que tá organizando a pista vai quantos carros a princípio agora a gente vai com três a gente tava até trabalhando mais um mas não vai dispersa tempo e como é longe pra gente tem que sair bem antes todo aquele procedimento de viagem mas a gente vai sim vamos andar lá sim mas uma pista sempre muito bem-vinda quanto mais pista tem mais ecossistema e podia liberar essa pista do Granão também nem fala né que lá eu tropeço que ela vem é mesmo e os gaúchos daqui no meu parque já fez 10 anos acho que eu já dei umas três campeonatos hoje em dia cara que pista né cara só falta liberação pra ele terminar eu não acompanho muito mas cara é uma pista do sonho é do lado de casa é isso aí tomara que dá certo Brasil Brasil é quem sabe entrar no Bolsonaro aí vai funcionar é isso aí vamos lá hein se quiser então beleza pessoal vamos ficando por aqui valeu obrigado e batemos as duas horas e um minuto de programa hein mano valeu pessoal valeu 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 acabou até o traço